Hey censuradas! Hoje o papo vai ser intenso porque eu vou falar sobre alguns filmes lésbicos polêmicos que eu nunca contei pra vocês. E não é só isso, tem a opção baseada em uma história real. Gostou? Então já deixa o like nesse vídeo e fica comigo até o final que eu te conto onde assisti-los. O primeiro filme de hoje é considerado um dos mais enigmáticos da história do cinema. Ele causou a maior polêmica aqui no Brasil por conta do seu enredo e também por ter sido lançado na época da ditadura militar. Inclusive teve até o seu nome trocado de Persona para quando duas mulheres pecam. Eita! Na trama, uma atriz de teatro de sucesso chamada Elizabeth sofre uma crise e para de falar. Então a enfermeira Alma é designada para cuidar dela em uma casa isolada perto da praia. Lá elas passam bastante tempo sozinhas e a intimidade vai crescendo até que alguns sentimentos começam a surgir. Porém Alma descobre que a atriz está usando ela em um jogo psicológico. Pô, sacanagem com a crush, hein? Eu já vou avisando que este filme sueco tem várias interpretações diferentes. Então cada pessoa que for lá assistir pode tirar suas próprias conclusões e tentar decifrá-lo aí da melhor maneira. A próxima dica é baseada em uma história real. Sim, este filme foi escrito a partir das cartas privadas de uma poeta. E a descoberta das intimidades dela gerou a maior polêmica porque por muitos anos esse seu lado ficou escondido. Nesta comédia dramática você acompanha a vida de uma mulher que estava à frente do seu tempo, a irreverente Emily Dickinson. Vivendo um romance proibido com Susan, o amor da sua vida e que viria em um futuro casar com seu irmão. Que situação, gente! Este filme lançado em 2018 se chama Wild Nights with Emily ou em português Loucas Noites com Emily. Ele tem cerca de uma hora e meia de duração e assim como a dica que eu dei anteriormente pode ser assistido através do link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Depois que você clicar nesse link, você digita na barra de pesquisa o nome do filme que você escolheu e faz um teste de 30 dias grátis pra você assistir o que quiser lá no streaming do Telecine. Incrível, né? Se você quer assistir a mais vídeos como este, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Assim você vai receber os três vídeos semanais que eu trago aqui pro canal com muita dica legal. Mas se você ama muito, muito, muito o universo LGBT e quer ter acesso a mais do que isso, também pode. É só você clicar no botão Seja Membro que tá aqui embaixo e escolher a melhor opção pra você. Um beijo e te espero lá no Instagram com conteúdo extra.